Música Melhorias na segurança de escolas e creches públicas e privadas de Santa Catarina se tornou alvo de discussões na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto do deputado repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, prevê a obrigatoriedade da instalação de detectores de metais nas unidades escolares, independentes de serem públicas ou privadas. Eu tenho dito que controlarmos a loucura de uma pessoa, ela é muito difícil. Mas nós temos que criar mecanismos, seja com portas giratórias, detectores de metais nas escolas para dificultar a ação dos bandidos dos marginais, também com câmeras, com a presença de policiais e por aí vai. Claro que de repente tudo isso não inibe a ação desses marginais, mas volto a dizer e a repetir, foi o que agora eu acabei de defender isso na CCJ, que nós temos que criar mecanismo. O relator da matéria, o deputado Fabiano Dalluz, do PT, deu o parecer favorável pelo prosseguimento do projeto. Entretanto, pediu que a Assembleia amplie a discussão para a necessidade de trabalhar a saúde mental nas escolas como forma de regredir a violência. Nós estamos falando de um problema de saúde mental. Nós estamos falando de pessoas que alguns estão buscando mídia, alguns estão buscando se aparecer, outros estão com problemas, estão chamando a atenção da sociedade para dizer, olha, tem algo errado acontecendo comigo. No entanto, nós não estamos tendo a capacidade de identificar esses problemas na população. Então o nosso debate vai além de só proteger a escola, é evitar, é trabalhar como os bombeiros trabalham na prevenção de que isso aconteça. Como é que nós vamos prevenir? Nós vamos ter que capacitar professores, nós vamos ter que contratar psicólogos para as escolas, para identificar comportamento, mas nós vamos ter que ter um amplo debate que não é só da construção de muros e portas de metais e diretórios, mas é nós identificar como é que está a saúde mental da nossa população e o que é que nós temos que fazer para amenizar esta situação. O projeto foi amplamente discutido pelos deputados, mas foi retirado de pauta por solicitação do deputado Camilo Martins, que preside o colegiado, e será retomado na próxima reunião. O projeto do deputado Sérgio Guimarães entrou em discussão no dia seguinte após o governador Jorginho Mello, do PL, anunciar que cada escola estadual de Santa Catarina passará a ter um profissional armado, medida que deve ser implementada em até 60 dias em resposta ao ataque em Blumenau. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça citaram a medida do governador e a possibilidade de trabalhar os projetos da Assembleia que tenham relação com melhorias na segurança escolar em conjunto.